Música Gente, a pergunta que não quer calar, Casa Fashion Sounds, está disponível para locação? Está disponível, são 7 mil metros quadrados de área coberta e externa, assim a arquitetura é atemporal, você viu vários ambientes, você pode ir aqui fazer festa, eventos, reuniões, casamentos, tem um jardim lindo, né? E por que não um co-working, né? Principalmente, um co-working seria excelente, inclusive a gente já teve pessoas pesquisando para fazer esse trabalho aqui. Que bacana, então para quem é empreendedor, pode ir até a Imobiliária Porto Seguro, a administração está com vocês, né Dani? Então o Fashion Sounds foi o primeiro passo para inspirar novas ideias, né? E foi sucesso, porque olha, está tão lindo os espaços todos aqui, todos estão gostando muito, a gente fica bem feliz, porque a gente ouve cada expositor, vem falar conosco, como está gostando, como o espaço é legal, quantas coisas criativas podem fazer, que evento bacana que está esse aqui, muito lindo! E sem contar a localização, né Dani? É centro, um espaço maravilhoso, então realmente a gente está jogando ideias para as pessoas poderem criar. Isso é verdade, aqui a região do Incra é a mais alta de Cascavel, então são ruas largas, você viu que o estacionamento aqui é super legal, que você tem muito espaço para estacionamento, né? É muito espaçosa a casa também, todos os ambientes, tudo funcionando. Então, Casa Fashion Sounds disponível para locação através da Imobiliária Porto Seguro. Porto Seguro, é isso aí, obrigada! Eu que agradeço a parceria por ter abraçado essa ideia com a gente, e agora a gente plantou a sementinha e joga a ideia para outras mentes empreendedoras. Isso, vem com a gente, porque o lema da nossa Imobiliária é viver bem é com a gente. E aqui dá para fazer muita coisa legal, né? Verdade! Ter boas lembranças. Sucesso! Obrigada!